O portal GroLink entrevista agora o Ricardo Quaresma, ele que é gerente de vendas para a América do Sul e também para o continente africano da empresa finlandesa Peltwot, que está participando pela primeira vez aqui da Expo Inter. O que está achando desse evento, Ricardo? Sim, bom dia. Para nós é um prazer muito grande introduzir a empresa Peltwot no Brasil. Já temos muito maquinário aqui no Brasil, mas na feira aqui na Expo Inter é a primeira vez que nós participamos e estamos gostando muito, com certeza é brilhante o tamanho da empresa. Quais são os equipamentos apresentados por esta empresa finlandesa aqui na Expo Inter? Sim, o produto principal da empresa é a colhedora de pedras. É uma máquina que na Finlândia foi desenvolvida porque é uma concentração muito grande de pedra, rochas e até raízes mesmo, tocos, que aqui no Brasil tem muito na região norte do Brasil, na parte de Roraima, Piauí, Rondônia. E aqui no Sul tem muita coisa disso também, tem uma influência muito grande de terras com pedras, com toco e eu acredito que essa seja uma oportunidade do agricultor brasileiro salvar um pouco do custo que ele tem com peça de reposição para as plantadeiras, para as suas grades aradoras, para todo o produto que ele tem em agrícola, ele vai conseguir reduzir muitos gastos com essa maquinária. Bom, a empresa já introduziu os equipamentos na região norte do Brasil e agora trabalha para trazer estes maquinários também aqui para a região sul. Correto. Na região norte do Brasil foi introduzido pelos próprios fazendeiros da época que precisavam das máquinas e acho que com certeza recorreram à internet para achar a empresa lá na Finlândia. Agora nós temos o escritório em Matão, no interior de São Paulo, vamos começar a distribuir para o país inteiro e para a América do Sul inteira, né? Já começamos a fazer os contatos com o pessoal já há cerca de 15 dias e a empresa está contente com os resultados porque a gente viu que o brasileiro sabe da necessidade de salvar os custos que ele tem com peça de reposição, com a sua máquina, a manutenção da máquina, não só a peça em si, mas a mão de obra que dá, o tempo ficar parado. Então o lucro é coisa assim, quando você mede você vê que realmente vale a pena. Agora, Ricardo Quaresma, estudos já foram realizados pela empresa e apontaram muitos prejuízos em função justamente destas pedras, né? Dessas rochas que são encontradas na lavoura, né? Correto. Dependendo do tipo de cultura que o agricultor tem na sua fazenda, nós temos uma estimativa de mais ou menos questão de 4 mil, 5 mil reais por hectare. Então é algo que para quem trabalha no dia a dia na lavoura sabe que não pode se desperdiçar um real. Então você fazer um estudo desse que foi levantado pela própria Embrapa, que cita a quantidade de mais de 4, 5 mil reais por hectare, é um absurdo, né? Então, às vezes você olha para o valor custo cru da máquina, você acha até que, às vezes não compensa para você, mas quando você para e sente, calcula direitinho, põe vírgula atrás vírgula, você vai ver que o custo é ínfimo, né? Agora, Ricardo Quaresma, você está à frente das vendas no continente aqui sul-americano e também no continente africano. Que paralelo a gente pode traçar referente ao solo destes dois continentes? Sim, o solo africano é muito parecido com o brasileiro. Portanto, os equipamentos podem ser utilizados tanto no Brasil quanto na África sem nenhum ajuste, sem nenhuma modificação. Esse é um ponto pelo qual o Brasil faz muito sucesso na África também, com os produtos brasileiros. E também é um ponto como os europeus têm investido muito nos últimos anos, fazer produto direcionado para a África e o continente sul-americano. O Brasil está no mesmo trópico da África, então todos os testes que são feitos com máquina no Brasil podem ser utilizados normalmente na África e vice-versa. E esse maquinário já está sendo testado no Brasil, utilizado no Brasil, não testado há mais de 8 anos. Então, agora a nossa intenção é disseminar mais sobre o produto, dar assistência técnica. O pessoal da Finlândia vem até o local da venda, independente da quantidade de máquina para fazer entrega técnica, principalmente para aquele agricultor novo que nunca teve a máquina. Nós fazemos questão disso. E eu estou aqui no Brasil também, 24 horas e posso atender a qualquer momento também. Bom, justamente era essa pergunta que eu ia lhe fazer. O agricultor, o produtor rural que está nos assistindo, está interessado nesse produto, como ele pode contatar a empresa? Sim, ele pode contatar a empresa diretamente pelo website, pel-tuote.fi. Ou ele pode entrar em contato comigo também, o meu e-mail é ricardo.quaresma, arroba, pel-tuote.fi. Ou também pelo próprio site da empresa, tem todos os dados meu, e-mail, telefone, tudo. Bom, uma boa feira então neste ano, inaugurando a participação aqui na Expo Inter. Eu agradeço a AgroLink e uma boa feira a todos. Muito obrigado. Este é o Ricardo Quaresma, gerente de vendas da América do Sul e também da África, da empresa finlandesa Peltwatch. Diretamente da 38ª Expo Inter para o portal AgroLink, Lucas Rivas.